E aí, George, Roberto, o que que é daquilo? É o pulmão da terra. Ah, então eu sei que é a Amazônia? Não, a Amazônia é o que o terráqueo se chama de pulmão da terra, mas não é. O que que é, então? A circulação de ar por todo o globo faz com que toneladas de grãos de areia de áreas desérticas sejam depositadas na Amazônia. Esses grãos de areia são depositados na bacia do rio Amazônia e ao longo do curso do rio vão fertilizando as plantas. Essas plantas participam do ciclo do carbono, isso é, incorporam o CO2 e liberam o O2 para a atmosfera. É verdade que a Amazônia produz muito oxigênio, mas graças a sua imensa biodiversidade também consome muito oxigênio. Dessa forma, podemos considerar que a floresta consome tudo o que produz. Não há excedente liberado para o resto do planeta, como sugere o título de pulmão do mundo. Mas isso não significa que a Amazônia só beneficie a si mesma. Os grandes níveis de umidade liberados pela floresta formam os rios voadores, correntes de ar, que transportam essa umidade através do Brasil, fazendo chover nas regiões sudeste e sul. Essa chuva desgasta rochas, encostas e leva sedimentos até o oceano. Entre os componentes desse sedimento, temos a sílica. A sílica é o principal constituinte das paredes celulares das diatomáceas. Mas o que são diatomáceas, afinal? As diatomáceas são algas unicelulares, microscópicas, mas podem tornar-se tão abundantes que podemos enxergá-las refletindo luz no espaço. Sendo assim, quanto mais sedimentos forem arrastados para o oceano, maior será a disponibilidade de sílica. E mais as diatomáceas poderão se multiplicar. Dessa forma, a produção de oxigênio aumenta. Essa enorme quantidade de oxigênio produzida pelas diatomáceas é responsável por sustentar a vida, como conhecemos hoje. E é por isso que é mais correto dizer que elas são o mundo do mundo. Até mortes as diatomáceas continuam participando desse processo. Uma vez que a sílica não se decompõe, ela acumula no fundo dos oceanos. Com o passar de milhões de anos, o nível do mar pode baixar e dar origem a desertos. E vamos lembrar que a areia dos desertos atinge a Amazônia, fertilizando as plantas. Ou seja, são as diatomáceas que, além de fornecer oxigênio, fertilizam a Amazônia. Então, dessa forma, o ciclo continua. Nossa, as diatomáceas são realmente incríveis. Acho que a gente devia dar mais valor para elas. Mas a gente nem respira oxigênio. Os humanos que dependem dos recursos naturais da Terra não se importam com eles. Por que nós nos importaríamos?